Ele é fofoqueiro, ele gosta da fofoca. Ele gosta, ele é o Maril... é, é, João Fifi. Um João Fifi, ele é. João Fifi. Bom, vamos lá. Hum... Preguicinha, vai. Uma pessoa que deu preguiça. Ai. Preguiça. Que preguiça dessa pessoa. Cansativa e chatinha. Ai, gente. Vou colocar na Alône. Alône? Te deu preguiça? Ai, em alguns momentos, sim. Por quê? Porque, ai, ela falava muito assim, ai, tudo era muito sobre ela, sabe? Criava pautas enormes das coisas e a gente na casa via assim, hum, não é muito bem isso. Dava pra resolver de uma maneira mais simples e ela, uau, fazia aquilo ficar grande. Então, às vezes, dava preguiça. Eu vi o pessoal falando muito isso no início do jogo. Uhum. Falavam muito que, às vezes, ela transformou uma coisa muito pequena num negócio muito grande. Uma coisa muito pequena numa coisa muito grande. Mas até hoje você acha que... Sim, até hoje, sim. O pessoal falava muito que as fadas tinham essa característica de transformar tudo sobre eles. Nem todo mundo. Mas ali é mais. Justo. Livramento. Ainda bem que você não precisa mais morar dentro dessa casa, que você não precisa conviver com essa pessoa. Quem foi um livramento? Deu. Chega. Davi. Davi, cansou de morar com o Davi? Calabriso. 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 Eu adorei esse áudio, tá? Calma aí. Calabriso. Da briga dele. Calabriso. Da briga dele com o Binho do Buda. Com o Binho do Buda. Eu não via essa briga, mas na minha hora. Ai, depois você assiste. Foi um terror. Coloquei no Davi porque o Davi, de uns tempos pra cá, ele tava tendo atitudes assim, que era na qual eu podia julgar dentro do jogo, que eram as atitudes dele, sabe? Que eu não tava concordando, já tava achando que tava passando pouco do ponto, sabe? Das brigas, você diz com o pessoal. Não só das brigas, meio que também, ele sempre quis ter um grupo. E ele meio que, quando as meninas se aproximam da gente ali, meio que ele fica incomodado. Eu sinto que ele dá uma puxada, vem pra cá, que aí não. Eu sinto um pouco disso. Isso, quando vem falar, quando vem tentar conversar ali, eu sinto que ele vem pra cá, aí não. Então isso meio que vai incomodando um pouco, sabe? Dentro da casa. E por isso que eu coloquei dele. Eu tenho. Justo. Agora, deu ruim. Alguém que até começou legal, mas não tornou o caldo. Não tá muito bom, não tá mais legal, não tá mais batendo a vibe. Deu ruim como? Deu ruim, não tá bom. Começou bem, mas não... Pode ser em relação a você, pode ser em relação ao jogo. Vou colocar o Lucas. Buda? É. Não chama ele de Buda, você acredita? Por quê? Não sei, não consigo chamar de Buda. Eu só falo Lucas. Lucas, por quê? Ah, o Lucas eu vi ele no início, é uma pessoa muito forte, né? Depois eu meio que eu vi que ele deu uma perdida no jogo ali, criou um grupo novo, aí meio que não deu certo, aí com quem ele queria atacar, ele acabou se juntando, aquela coisa toda. Você achou meio confuso? É, meio confuso. Teve uma hora que ele falou assim, vou ter que escolher. Não dava. E ele vivia em todos os cantos, sabe? Em todos os cantos mesmo. Tanto que eu até duvidava no jogo, eu falava assim, hum, fica esperto com o Lucas, tem que ser esperto pra conversar com o Lucas, porque às vezes você conversava com ele, ele tirava as coisas de você, você nem sentia. Cala a brisa. Ai, por causa disso. Quando você via, quando você via, já tinha falado, aí você, caramba, falei o que não podia falar. Ele era muito esperto. Muito. Ai, tia. Isso é importante no BBB. Isso é importante. Bom, justo, Raquel.